O presidente da CBF, Ricardo Teixeira, convidado de honra, prestigiou a inauguração dos refletores do Elzir Cabral. Depois, com a queima de fogos, foram acesos os refletores que compõem agora a iluminação do estádio do ferroviário. 32 refletores divididos em 4 torres darão a oportunidade ao ferroviário de agora por diante de realizar jogos à noite aqui no estádio Elzir Cabral. O futebol demonstra a pujança do futebol cearese que hoje já é reconhecido em termos nacionais. E, obviamente, demonstra o fecho de ouro, digamos assim, da gestão da Mar Pessoa na medida em que efetivamente é uma grande obra. O estádio homologado apenas para jogos diurno era uma banda do sonho. A iluminação capacitando a Vila Olímpica para jogos diurnos e noturnos complementa esse sonho, esse anseio. Eu posso até adiantar para você, já está frutificando, já está, não dizemos, pois em contato com o Ceará e com o Porto Alesa, fui certificado, e eles farão tanto do PCI como do PCI.